Música Os estudantes que tem contrato com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, devem ficar atentos ao prazo de renovação para esse segundo semestre. O prazo começa hoje, dia 10 de agosto, e vai até o dia 31 de outubro. Aqueles estudantes que tem pendência no aditamento do primeiro semestre devem utilizar esse mesmo prazo para regularizar a situação. Só é possível manter o financiamento a partir do aditamento semestral. O processo começa numa comissão permanente na Instituição de Ensino Superior que avalia o desempenho do aluno. É preciso que ele seja aprovado em pelo menos 75% das disciplinas cursadas no semestre anterior para fazer a renovação. Para tirar dúvidas sobre como fazer o aditamento do FIES, basta entrar em contato com a Central de Atendimento Gratuita pelo número 0800-616161. Atualmente, mais de 2 milhões de estudantes em todo o país são financiados pelo programa. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Música Música